Fala galera, beleza? Red Knight trazendo mais um vídeo, estamos aqui para jogar mais um vai e vem galera, exatamente, vamos jogar mais um vai e vem A guerra da treta criada pelo Brutale galera, vamos que vamos, se você não é inscrito no canal já se inscreva porque falta muito pouco para a gente chegar aos 4k galera Eita mano, nossa eu não peguei o nitrão, nitrão mano, peguei caramba velho, bora mano, bora, cara, tem duas pessoas, duas pessoas, bora manito, bora manito Fechado velho, nossa aqui vai dar o que falar hein, esse aqui vai dar o que falar hein galera Ah para, o criador colocou uma planta criador, para Nossa galera, esse aqui vai dar o que falar hein velho Nossa, ainda bem que tem todo mundo aqui né, ainda bem né Ok, vamos embora Nossa, voei o cara ali ó Ai, nossa tem um ali, como assim? Caraca mano, tem 11 pessoas ali, bora, bora Nossa, foi sozinho aí hein, foi sozinho, não fui não, cara, vou passar por baixo galera, amarrado E, nossa, esse carrinho aqui, lascar mesmo hein Olha o bem que vai estar por cima ali ó Ai cara, é os dois lados, nossa, é um subindo e um descendo, brabo, gostei Achei que era reto aqui Ah, nossa, que ponto cego meu foi esse É muito ruim velho Que ponto cego foi esse cara Peraí manito, peraí Peraí manito, peraí Eu também estou em terceiro, nada Quarto Tanto cheque, falta um cheque Rapaz, vai ser demorado hein galera Peraí manito Peraí manito Pish, mano, o cara vem atrás de mim, beleza Nossa Bora Por aqui ó, vamos por aqui ó Pra cá não Boa 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 Boa, agora rapidão, rapidão Peraí manito Peraí manito Aí, lembrando que tem como passar por baixo ali também ó E nitro ali, bem no meio velho Aí não criador, aí não dá né Nossa, vamos levar agora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Basta ficar aqui Pisa Uuuu Peraí, que ponto cego tá ali Peraí manito Peraí manito Boa Reisa, vamos Bora Não, manito outstanding O cara tá querendo oque? Ei não manito Tá querendo oque, manito Boa, espera que eu alcanço Vai cair aqui, vai cair aqui embaixo Vai rodou ele lá Vamo, vamo, vamo Hum, tem nitro só do outro Ah, aqui tem nitro, beleza Hum Agora lascou, hein Galera, esse vai vir aqui, vai ser um pouquinho grande, hein Tá, um pouquinho grande Vou pegar, vou pegar Derrumei o Brian antes Derrumei, vou pegar aqui, ó Ó, ó Aí já foi, verzinho Aí já foi Foi, manito Eu também, manito Outro ali também, ó Ah, eu vou esperto, né A outra aqui também, ó A outra aqui também, ó, já foi Bora Hum, já foi, já foi Já foi Bora Aqui, aqui, aqui Aqui Tá, toda hora você vai ver, hein, galera Tá bem top E... O branco e azul Olha, que sorte desse cara Tá por aqui, ó Tá aí, Vitor Oh, passei, passei Tá aí, manito Tô em primeiro Em primeiro, o Red tá em primeiro Falta... Olha aí, falta 14 shakes Vamos fazer isso aqui o mais rápido possível O que tiver rampa, bicuda, hein Vai lá É, mas... É, do lance Beleza Até que foi fraco Mas explodiu, né Ai... Vira, manito Vira, vira Nossa Que sujo Vira, 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 vira Nossa Boa Nossa, o cara pegou ali, ó Cara, ele passou, velho O mate O mate passou Nossa Galera, por mais que tem... Toma Ah, não acredito que tu vem atrás de mim, manito Não acredito Não acredito Olha, é isso, velho O cara não larga do meu pé, velho O cara passou lá e eu tô aqui Ainda bem que o... E o ponta de aço tá vindo... Desse lado No meu sentido, certo Olha lá Terceiro aqui também Aqui, manito Bonita Ai Nossa, ainda bem que tem essa parede aqui, ó Ainda bem Ok, perfeito Ele vai pegar o rampa Ele já tá aqui, já Não, manito Hoje não Hoje não Hoje não Boa Bora Bora, 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 bora Bora Boa Boa É aí, manito Passar, manito Bora, bora Bora, 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 bora Nossa, beleza Beleza, beleza, beleza Como é que tem poucos jogadores Mas se tivesse pelo menos Mas se tivesse pelo menos Não saiu Seis Ia virar mais bagunça, né Tem mais cara voltando Só tem dez aqui agora Três ainda Vamos terminar com quinze minutos Boa Boa Nossa, foi rápido Foi rápido, hein É nitro, nitro O cara já passou Não, manito Sai, manito Peraí, manito Deixa em paz Deixa em paz Faz, manito Faz Tá seco, hein Boa Boa Peguei nitrão ainda Boa, manito Ó, peguei a roda dele Direi a roda dele Ixi Quase cai Quase Bora, manito Volta, 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 manito Vai voltar, manito Vai voltar, manito Vai voltar, manito Vai voltar Ai, cara Caminho de lixo agora, velho Hum, tô lascado, velho Tô lascado Tô até vendo o que eu vou sentir Tá vindo rampa Ó, tá vindo rampa, não Vindo bicudo Tenorbil Pelo menos eu consigo passar Os caras que tão ali Aí já destruiu um, ó Só que eles tão aqui, ó Ah, não Tão ali mesmo, velho Bora, manito Bora, manito Bora, 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 bora Sai daí, manito Deixa eu passar, manito Ô, manito Tá sujo Mano, se tu não passar, manito Tu vai ficar preso aí, velho Vai ter que passar, vamos Porque não vai explodir, não Não, deixa eu passar, manito Dá espaço aí, manito Dá espaço Dá espaço Não, passa por cima Passa por cima Passa por cima Nossa, velho Tá voltando Ah, mano Ah, mano Nossa, ainda bem que tinha rampa Ah, velho Que enganagem, velho O cara me levou até o fim Caraca Eu tô em terceiro agora Isso Ok É, problema Se esses caras aí Trava Realmente Tá bem Vai, 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 vai Peraí, mano Peraí, mano Cara Bora, bora Bora, bonito Só espaço Só espaço Que tá vindo mais aí Terceiro Caraca Olha, eu quase pego ele, velho Quase Cara, o problema é esse negócio aqui, ó O cara voltou até um Uma planta ali Beleza, vamos Boa Ah lá, velho O cara não vai pro outro lado não, manito Não, não, não Quase Boa Boa Fiz F, né Fiz F aqui, né Lembro Boa Boa Vamos Boa Nossa, peguei Mebrão aqui Mebrão E aí Aí, manito Caraca Opa Ainda bem Também tinha dois rampas vindo do lado ali O bom é que dá pra subir, né Nem todos os caras sobem E aí Fiz 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 Eita Fora Boa Agora eu vou focar Ah Foi esperto, hein, manito Ouuu Manito Invernação, bonito O que vai, mano? Nossa, sem a roda, velho. Nossa, galera, só sem a roda da frente, ó. Nossa, boa. Pior que os caras vão passar, velho. Tem dois. Ah, não, tá bom. Oh, maninho, tudo já passou, velho. Bora, bora, bora. Ih, já foi, já foi. Foi, já foi, já foi, já foi. Boa. Cara, tô indo sem a roda, galera, olha isso. Sem a roda da frente. Vum, 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 vum. Ah, voou, gri já era, já era. Tá em décimo, já vai quitar, provavelmente. Tem recuperação mais. Tá bem, tá sem a roda. Ok, terceiro, dá para cair em segunda, dá para cair em segunda, aí, nossa, quase, quase, passei por baixo do rampa, ok, hernaldo, hernaldo, é o mate, né, o mate já foi para o último, realmente, está voltando, né. Nossa, por que está rodando, manito? Vou, 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 vou. Oh, manito. Cara, todo mundo está aqui na cola, velho, sai daí, manito. Vou, 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 vamos. Ebaixo, olha a ponta de asa aqui em cima. Ei. Vira, vira, vira. Faça isso aqui, olha. Boa. Boa. Olha, e o Reinaldo, ele tá lá na frente provavelmente, galera. Ele tá lá na frente. Olha lá e por cima mesmo, que rampa. Ah, ele caiu, boa. Nossa. Como que ele tá em primeiro? Ah, velho. Nossa, velho. Nossa. Nossa. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Comando. Acho que tem segundo. Tem segundo, galera. Boa. 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 Já foi, já foi, já foi. Segundão, segundão. Caralho, mano. Já deu uma volta. Caraca, irmão. Nossa, mano. Caralho. E meu Deus do céu. Na cola. Deixa eu ir, deixa eu ir, deixou. Mano, tá vindo outro picudo. Caraca, mano. Pra ver que eu ralar eu aqui. Ai. Não, velhozinho. Nossa, valeu. Me salvou, pelo menos. Vou ficar aqui, ó. Ai, mano. Do céu, cara. Essa cara só ficou a ponta ali. O cara passou. Primeiro. Boa. Boa, galera. Boa. A galera tá um correndo, provavelmente. Passou um correndo. E? Subiu ali. Ah, não, mate. Ai. Ainda bem que ele foi por cima. Boa. O bonito ali foi por cima. Primeiro, mano. Ah, não. Ele tá voltando, galera. Nossa. O bonito ali tá voltando. Ok. Vambora. Toma todo mundo aqui, ó. Cara, eu tô em quarto. Sério? Não vou bater em você, mano. Já vai, mano. Já vai. Já foi, já foi. Por aqui, por aqui, ó. Bora, por aqui. Bora, bora. Bora, mano. Acelera aí, manito. Tá devagar aí. Precisa ter o Vaca aqui pra pegar mais velocidade. Nossa, velho. Caraca, velho. Nossa, galera. Falta três cheques. Vai pegar esse e vai voltar. Não, tem como pegar ele, ó. Não, manito. Vamos errar o cara ali, velho. Caraca, mano. E o pior que ele passou? Passou. Oh, oh, oh. Vai ficar pra trás, manito. Vai ficar pra trás. Nossa. Caraca. Tá acelerado, hein. Ok. Ufa. Bora, 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 bora. Ah, a gente... Ah, a gente não gosta. Pega a Vaca ou não, manito. Pega a Vaca ou não vou deixar passar. Nossa, mano. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ai. Não, 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 não. Boa. Boa, boa, boa. O análogo tá ali. Nossa, velho. Não, destruiu. Boa. Destruiu ele. Perfeito. Perfeito, perfeito. Cara, eu não sei que corrida que vai ter na próxima. Explodiu já, hein. Explodiu, já. Explodiu. Bora, bora, bora. Bora, manito. Pega, pega. Pega, pega, pega. Boa. Cara, agora é o último, hein. Boa. Cara, ele já passou de rampa. Bora, bora. Vou passar, vou passar, vou passar. Vou passar, o Red vai ser segundão, segundão. O Red vai ser segundão, manito. Segundão. Segundão, segundão. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Nossa, quase. Ah, ele ganhou, velho. Não acredito. Caraca, velho. Peguei segundão, hein, mano. Peguei rápido. Caraca, galera. Nossa, 21 minutos, velho. Caraca, ele passou rápido. Achei que eu ia segurar ele lá, pelo menos um ponto de aço, né, galera. Galera, espero que você tenha curtido, tá? Mais um vai bem maneiro pra vocês, tá? Então, a gente se vê até a próxima. Compartilha, hein. Fui. Dá like! Essa era, dá like, por favor.